Olá, galera, galera, eu estou no ônibus de São João, hein? Olha, olha tudo aqui, ó. Aqui, ó. Está muito escuro, hein? Aqui, ó. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos ver, hein? E coloquei essa máquina. Olha o tanto que tem aqui, ó. Ó, está ali. Vamos lá, vamos lá. Agora, a gente vai ver a máquina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, chegamos. Obrigado.